Oiê, tudo bem? Gente, hoje eu venho com uma dica bem fácil, bem prática, pra você que precisa ir gliterinada em algum evento, mas não tem aquela prática, então ó, já deixa seu like, porque essa dica é maravilhosa! Vem comigo! Tudo bem, pessoal? Ó, como é bom ver essa carinha linda aí! Beijo! Gente, hoje eu venho trazer essa dica pra você, porque às vezes a gente tem algum evento, que seja uma formatura, um aniversário de 15 anos, ou até mesmo um casamento, e você precisa de uma maquiagem um pouquinho mais de brilho, com um pouquinho mais de glitter. Vai ser um olho muito simples, mesmo que você não saiba fazer nada, você vai conseguir fazer e vai tá linda, maravilhosa e brilhosa nesse evento. Então tá, pra começar, você só vai precisar do seguinte, de uma corzinha de transição. Então, eu vou pegar esse marrom aqui, que é um marrom acinzentado, pra fazer a transição. Então, muito simples, você vem aqui no côncavo, vem de ponta a ponta mesmo, tá? Como é um olho simples, pra quem não sabe fazer, bem assim mesmo, vem de ponta a ponta, no côncavo, pega nessa ponta aqui, segura o pincel assim, reto, tá? Segura ele reto aqui, pras pontinhas dele, assim ó, reto, reto mesmo, pras pontinhas dele pegarem dessa forma o seu côncavo. Vem, passa bem nessa bordinha aqui, onde tá o seu globo ocular, passa, intensifica um pouquinho aqui, ó, na saída do olho. Esse pincel está meio esfarelento. E deixa ele aí, esse espaço no meio aqui pode deixar vazio mesmo, tá? Não se preocupa não. A mesma coisa aqui, sempre começa a aplicar da borda externa e vai indo pra borda interna, pra borda interna não ficar tão cheia de produto. Então começa sempre no final, porque afinal, toda a marcação do olho, toda essa questão é na parte externa, né? E ah, detalhe, gente, você me segue já no Instagram? Se não me segue, ó, eu vou deixar aqui minhas redes sociais, é Paula Camorim, me segue lá, conversa comigo pelo Twitter. Qualquer mensagem que você queira me mandar, me escreve no Twitter, porque eu tô sempre muito ativa lá, tá? Manda mensagenzinhas para... Ih, eu, que eu gosto bastante de ver e escrever com vocês, né? É muito legal essa interação. Então tá, então os dois olhinhos estão aqui, com o côncavo feito, ok? Então isso você precisa, de uma corzinha de transição. Essa corzinha que ela seja um pouquinho mais escura que a sua pálpebra, só. Agora, agora vem a parte legal, que eu falei que é o truque pra quem não sabe esfumar, tá? Pega uma sombra escurinha, um marrom. Marrom por quê? Porque marrom é clássico, marrom é chique, marrom combina com qualquer cor, qualquer cor, qualquer tom de pele. Então vai ficar uma cor bonita em você. Pega o marrom que seja um pouquinho mais escuro, ok? Um pouquinho mais escuro que o seu tom de pele. Você vai vir aqui, esse aqui é o Expresso da MAC, tá? Aquele primeiro é o Edge da MAC. Eu vou deixar a descrição dos produtos lá no blog, tá bom? Você acessa a Paula Camorim, que vai ter lá toda a descrição dos produtos pra você, tá bem? Então tá, agora vem o detalhe. Você vai pegar esse Edge, vai começar daqui, ó, da ponta externa. E vai passando em toda a sua pálpebra móvel e sobe um pouquinho. Não chega até lá no côncavo, passa um pouquinho mais pra baixo. Se você por acaso tem a pálpebra caidinha, o que que você faz? Você sobe o seu côncavo, passa a marcação um pouquinho a mais, né? Dessa marcação que ele fica caidinho, passa um pouquinho pra cima, porque vai dar essa impressão de que esse olho tá mais aberto, que tá maior, entendeu? Esse é o grande segredinho pra quem tem o olho caído. Então vamos lá. Continuando aqui com esse marrom, que é um tom um pouquinho mais escuro, eu vou depositar ele em toda a minha pálpebra móvel. Eu venho nessa parte aqui do olho, ó. Você pode ver que ele tá um pouquinho mais pra baixo do côncavo, não tá bem em cima do côncavo, tá? Ele tá um pouquinho, pouquinho só pra baixo. Mas você consegue identificar que esse marrom mais escuro é essa outra cor e o côncavo tá aqui com essa outra cor. Isso que você precisa. Pra não ficar só aquela coisa que pá, pá, sabe? Colocou a sombra e pronto. Então tem que dar essa diferenciação aqui. E colocando uma cor um pouquinho mais escura, fica legal assim. Então tá, passou? Deixa ali. Faz a mesma coisa no outro olho. Como eu costumo dizer, quando a gente tá começando, a gente esquece o que a gente fez no primeiro, né? Então vai fazer já no outro, é a mesma coisa. Começa marcando do canto externo, marca primeiro só aqui a pálpebra móvel. Agora você sobe um pouquinho só, não chega até o côncavo, só aqui nesse relevinho do olho. Um pouquinho só pra cima, essa parte aqui assim, ó. Pra ficar escurinha mesmo. A gente precisa que fique um pouquinho escurinha. Por isso que é legal que seja esse tom um pouquinho mais escuro que o tom da sua pele, ok? Então tá, então como vocês estão vendo, as duas cores estão aqui. As duas cores estão marcadinhas, né? Então o que a gente faz agora? Pega aquele primeiro pincel que você usou, a primeira sombra que você usou pra fazer o seu. Pega só um pouquinho, tira o excesso, e agora você vem aqui, ó, passando justamente só na bordinha dessa sombra mais grossa que você passou por baixo, na cor mais escura, tá vendo? Só pra elas não terem começo, meio e fim. Pra ficar uma coisa bem... bem misturadinha, entendeu? Não pega muita sombra nova, não. Pega somente, só um pinguinho, tira o excesso e vem espalhando. Se por acaso você pegou muito, não... limpa o pincel e vem fazendo movimento circular assim, ó. Vem fazendo movimento circular, porque dessa forma elas vão desaparecer, vai desaparecer esse... essa diferença de uma sombra clara da cor escura, tá vendo? Vai fazendo assim, ó, movimentos circulares pra fora, tá? Pra direita, ó. Vendo? Dentro, fora, dentro, fora. Sempre assim, ó. Vai fazendo assim, assim, assim. Aí... E aí ficou legal, tá vendo? Agora já fica diferente. Já dá uma esfumada bonitinha. Não liga pro acabamento agora. Deixa o acabamento, não tem problema que você saiu aqui embaixo, ó, pra lá da sobrancelha. Não tem problema não. Deixa ele aí. Agora... Pera aí, gente. Deixa eu tirar esses fiapinhos aqui que eles estão me irritando. Agora que vem a parte que eu amo, que é a parte que vai ser a mais legal. Pega essa sombra, maravilhosa da Urban Decay, a Space Cowboy. Olha isso. E olha na pele. Tá vendo como é suave? Ela é super suave. Pega um pincelzinho. Eu vou pegar um pincel... Pera aí. Aqui. Eu quero esse pincel aqui de aplicar sombra, que ele é um pouquinho mais denso, tá? Ele é um pouquinho mais denso, assim. Vou pegar aqui, ó, pra você ver. Ela esfarela, mas não é aquela coisa que cai, sabe? Ela esfarela, mas é um pouco. Então... Aí, agora sim, agora com muito cuidado, começa aqui, bem no centro do seu olho, bem no centro, aqui, ó, bem na onde está a bolinha do olho. Vem assim, ó, só seguindo a pálpebra móvel, só pra ele dar esse brilho aqui, ó. Então, é do meio até essa pontinha aqui, mas... Vem nesse desenho meia-lua aqui, da pálpebra móvel, ok? Gente, olha que lindo. Ele só dá um brilho, tá vendo? Se por acaso você quer algo com mais brilho, o que eu aconselho você fazer? Molha o pincel. Então, eu vou pegar aqui essa minha água micelar, dou uma molhadinha no pincel e, com o pincel molhado, ó, ela vai grudar ainda mais. Então, você continua nessa meia-lua, só nessa meia-lua aqui, ó. Olha a diferença. Ó! Vamos lá. Mesma coisa na outra parte. Só aqui no meinho. Gente, que lindo! Sabe o que é gostoso? Porque essa sombra, como o glitter dela não é em pedaço, ele é totalmente bem prensadinho, você passa e você não sente o glitter, sabe? Ele até cai um pouquinho aqui da sombra, mas nada exagerado. E não atrapalha, porque às vezes quando você passa alguma coisa com muito glitter, cai no olho, dói, machuca. Gente, olha que bonito! E olha que combinação! Eu vou chegar pertinho e vou diminuir aqui a luz pra você poder ver. Ó! Que brilho bonito, que brilho delicado! Ops, subi muito aí. Pronto, é um brilho delicado, né? Eu acho que essa é a melhor expressão, um brilho bem delicadinho. gente, que lindo! Eu vou aproveitar pra passar aqui em cima. Nossa, como ele fica bonito! Gente, eu acho que dá pra usá-lo até como iluminador, sabia? É lindo! Dá pra usar até como iluminador. Eu não vou usar, porque eu acho que vai ficar demais, mas aqui ficou bonito. Por conta do glitter dele, mas olha que bonito! Ai, gente, amei! Gostei! Com o pincel molhado só intensificou, mas também se você passar sem o pincel molhado também fica bonito, tá? Então, passei, ok? Agora a gente vem de novo com aquele pincel que a gente passou aquela sombrinha do côncavo, só passa aqui, ó, só pra dar uma definição. Nem peguei nada, nem peguei produto mesmo. É só pra dar uma definição aqui da onde essa sombra com glitter tem que ficar. só... Prontinho. Cílios postiços colocados. Aí, gente, é outra coisa, né? Ó. Ai, pra foto, pro vídeo, fica divino. Pro dia a dia, eu não uso, eu só uso o rímel mesmo, mas pra foto, pra vídeo, ai, é outra coisa. Então, vamos lá. Agora, vem a parte mais legal de tudo aqui, desse olho facinho que a gente tem que fazer, tá? Como eu coloquei os cílios postiços, sempre dá aquela assim, sabe aquele marrom escurinho que a gente pegou? A gente só vai reforçar aqui, ó, só assim, só reforça ele um pouquinho, tá? Sem crise. Eu tô reforçando bem aqui pra você ver como que a gente vai arrumar esse olho aqui, tá? Só reforça aqui a pontinha, ok? Deixa lá a parte gliterinada que essa parte tá linda demais. Então tá, pra gente fazer aqui, eu vou pegar o strobe da MAC, da MAC, MAC Cosmetics, esse aqui é o strobe Pink Light. Ele tem um quesinho de pink, sabe? Um quesinho assim, de rosa, mas é muito pouquinho, ai, muito cuidado com a sobrancelha que eu já fiz, toda vez eu esqueço. mas é uma ótima opção pra gente que já tem linhas de expressão, sabe? Então ele ajuda a disfarçar porque assim, eu costumo dizer, ele é uma ótima opção pra nós que temos pele oleosa e já tem linha de expressão porque ele ajuda a disfarçar muito, muito, muito porque eu preciso usar uma base mate, sabe? É assim, é questão de vida. A base mate, não tem como eu usar uma base luminosa, então ele ajuda muito. Então minha base mate favorita de todos os tempos, Studio Fix Fluid, essa aqui é a NC40. Nossa, minha plancheta tá toda suja, vai de Beauty Blender, então se vamos lá, Beauty, eu preciso lavar você, né, Beauty? Mas vamos lá, eu também preciso comprar uma base nova que essa daqui já está se acabando. Então vamos lá, ó, deixa eu só passar com muito cuidado aqui na sobrancelha, minha gente, porque eu já fiz ela e eu não quero assim estragá-la, sabe? Então, vamos lá. Agora é o detalhe mais importante quando você passa a base, tá? Porque toda vez que você usa algum produto assim que tem muito glitter, é legal você fazer a pele depois, porque sempre, sempre, sempre vai cair. Como é glitter, mesmo que você faça a pele e passe aquela camada de pó pra dar, né, depois varrer, ele ainda não sai tudo, eu prefiro deixar pra fazer a pele depois pra realmente não ter nenhum vestígio do glitter, tá? Então, o que que eu faço agora, ó? Tem produto aqui na Beauty Blender, certo? Então, vem aqui, nessa parte aqui, ó, eu pego bem aqui, bem pertinho do final dos cílios aqui e só, arrasto, ó, arrasto e o pozinho que subir, eu limpo, tá vendo? Já deu aquele acabamento pra cá. Mesma coisa aqui, pego o produto na Beauty Blender, pego do final dos cílios inferiores e arrasto, arrasto. Vai subir pó pra cá, pra onde ele não tem que ir, você só vem e bate aqui. Se por acaso você puxar muito, achou que ficou muito pra dentro, pega de novo o pincel sujo mesmo, só, ó, só um toquinho, só um toquinho e pronto, tá? Eu vou passar mais um pouquinho nessa parte aqui, da olheira, porque aí eu nem preciso passar corretivo. Só passar assim, com todo cuidado. Eu gosto de fazer isso, esse acabamento com a base, também dá pra fazer com corretivo, tá? tem muita gente que faz com corretivo, mas eu prefiro fazer com a base, porque fica exatamente no tom da pele, fica, porque geralmente o corretivo, muitas vezes a gente usa um corretivo um pouquinho mais claro, e aí acaba que vai ficar fora esse lado aqui, né, quando a gente puxa. Então é legal fazer com a própria base por isso, porque dá um efeito mais natural na pele, né? Eu tô com uma mancha aqui, eu não sei porque essa mancha apareceu, mas ela apareceu, enfim, eu tenho que ir no dermatologista para ver. Isso. Tá vendo como o strobe, ele, ele, ele deixa a base mate, peraí, deixa só finalizar aqui, gente. Aí. Pronto, ó, o strobe, como vocês viram, ele tá mantendo um brilho natural por baixo, ó, não marca nenhuma linha de expressão que tem aqui, porque ele afinou isso, ele deu uma pequena afinada, um pequeno blur na pele pra isso. E como eu tenho a pele bem oleosa, a base mate, ela meio que equilibra, então eu fico com a pele não seca, entende? Com essa base, ela fica mate, mas não fica esturricado, achando que vai quebrar, né? Então, e é isso que eu amo nessa base, tirando que a cor, né, gente, é... Ai, eu acho que é difícil achar uma base pra minha cor amarelada, é muito difícil, e essa daqui, ela é perfeita, eu tenho índios, né, na minha língua, na minha árvore genealógica, então, a pele é bem amarelada, então tá. Então, agora aqui, eu vou dar esse acabamento aqui, peraí, ok, aqui tá igual, ok. Agora, a gente vai dar a finalização nesse olho, agora que a pele tá bonitinha, tá arrumadinha, tá, eu não vou passar corretivo, nada aqui debaixo dos olhos, pra poder ficar mais fácil, eu vou pegar aquele mesmo pincel que a gente usou, aquela base escurona, cadê? Aqui, aquela mais escura, tá, não a que a gente fez a transição, pega aquela escura mais, ai, peraí, não pode ser que eu sou esse pincel não, ui, 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 cadê o pincel? O pincel, aqui, eu quero esse pincel de precisão aqui, esse aqui é o E20 da Sigma, tá vendo? Porque ele é mais durinho, porém ele é fino, ele não é, ele não é grosso, tá vendo? Ele é firme, é durinho, mas ele não é grosso, então eu venho com ele aqui, pego assim na pontinha, tiro o excesso, bem nesse final aqui, ó, eu encontro, com a parte de cima, ó, não importa que você passa um pouquinho, ultrapasse aqui, depois você vem com a Beauty Blender e só rebate, tá? Então eu venho encontrando aqui só até o meio do olho, só até o meio do olho, o que passou, você vem aqui, ó, com a Beauty Blender, e ela tira, ou você pega um pincel limpo e só esfuma, ele tira e o acabamento fica perfeito, ok? Então, mesma coisa do lado de cá, pego bem nesse encontro aqui e vou até o meio do olho. aqui, agora sim, aqui tava um pontinho só pra lá, então agora sim. Mesma coisa, passou alguma coisa? Pincel limpo, esfuma, e tá tudo no lugar. Gente, olha que acabamento, fica lindo, né? Nossa, e super simples, você viu? Usei na verdade três sombras, porque a gente precisa dessa transição e o tom mais escuro, só, e o brilho por cima pra dar esse efeito. Então agora, deixa eu terminar aqui a pele pra fazer um contorno e eu já volto pra gente conversar sobre essa sombra maravilhosa. Pronto, agora sim, olha como ficou essa maquiagem, gente, com esses brilhos, ai, desses glitter da Urban Decay, é maravilhoso. Deixa eu chegar pertinho pra vocês conferirem de perto. Olha isso. Gente, ó, é muito brilho, é muito bonito. Enfim, o que eu quis mostrar com essa, com esse vídeo que eu fiz pra vocês é que essa sombrinha da Urban Decay, pra você que tem algum evento especial, é uma coringa, entendeu? É uma coringa porque você viu que eu usei pra iluminar essa parte aqui, olha que brilho bonito que deu. Eu não usei como iluminador porque ela tem essas partículas de glitter, então eu achei que pra iluminar o rosto iria ficar muito marcado, mas se de repente é alguma maquiagem artística, que você tem que fazer e realmente precisa ter esse brilho, pode ir em frente porque vai ficar legal, mas se não, se é só pra um evento como um casamento, uma formatura, uma coisa que você só quer dar um pouco mais de brilho, é super prático. Passou a sombra mais escura, como eu falei pra você, passa essa aqui que tem esse brilho, pronto, você tem um charme, você tá dando um toque especial, um ar de glamour, né? e você simplesmente usou uma sombrinha a mais, então é muito coringa, vale a pena você ter na sua bolsinha aí de maquiagem essa sombrinha da Urban Decay, ela se chama Space Cowboy. Enfim, conta aqui, você gosta de maquiagem com glitter assim, você gosta dessas coisas brilhantes, porque se você gostar eu procuro comprar, tem uma paleta toda especial que eu já dei uma olhadinha nela, ela só tem glitter, é glitter, glitter, glitter puro, mas assim, tem várias cores, então eu achei super legal pra fazer uma maquiagem artística, ou até mesmo uma maquiagem um pouquinho mais com brilho, então me conta aqui se você gosta, porque aí eu posso trazer pra vocês, tá legal? Então gente, ah, outro detalhe, lembra de se inscrever, se inscreve no canal, porque tem muita gente que assiste aqui e não tá inscrito, tá bem? Um beijo pra vocês e até o próximo, tchau! Tchau!